Olha o burnout, olha o homem Schurz aí, fazendo o chute pra você Saia da frente, saia da frente porque ele pode voltar, ele vai voltar lá fazendo o burnout Tem pisca foi na largada, vamos ver Olha a paratinha lá na frente Olha o tempo dele É o Robson no gol quadradinho, gol mil E o Monza Olha lá Alinhado os carros, olha a largada A frente de bom melhor, 0618 Do lado esquerdo o ponto número 20, atenção foi na largada Olha 07 Atenção Olha lá o Chevette na frente, 0710 Olha o voo quadradinho lá na frente, 0710 Atenção Atenção vocês aí, olha lá Ficou pra trás e o 42 foi na frente, 0710 Atenção Atenção Dado a largada lá Olha o voo do senhor O Volpe fez 625 Olha lá Olha lá Olha o Chevette 0630 Atenção Atenção 0577 fez a Maroc Olha lá e foi dado a largada A BMW Up A BMW Up saiu patinando aqui Levou a melhor lá Olha o Up Levou o Up Foi dado a largada Olha o Civic se perdeu ali na arrancada O Civic fez 0687 Chevette é tanto Saiu na frente Que isso Olha lá Amarok e Voyage Olha o tempo deles Olha o tempo deles 4255 6131 Amarok 6131 Amarok Vamos ver aí Olha lá Atenção Olha a Ranger Opa 5682 A Ranger A Cariola está levando uma surra da Carol Bacalhau do céu Levou uma surra da Carol 5540 Pessoal do esquerdo Up Número 19 Do lado direito Up Número 60 Up 19 Saiu atrasado Olha o do lado direito Vamos ver o tempo 6487 Olha o número 33 Pelotado pelo Alvivir Do lado direito Do mundo Número 20 Pelotado pelo Gabriel Vamos ver o tempo deles Vamos ver quem vai ser o melhor Olha só E esse aqui está tão amarrado Que não quer perder A mulher está junto Do lado É o gol número 33 É o alto Devine a mulher Olha o golzinho na frente Vamos ver se o gol vai avançar Olha lá O que passou 721 Gol Olha lá Olha lá Olha lá 6409 6602 6602 do lado esquerdo 6409 da direita Vamos lá Obrigada Vamos ver Saiu na frente O KK disparou 5242 5242 9262 do lado esquerdo 9263 do lado esquerdo Saiu dançando 5405 do lado esquerdo Foi 100.700 de hoje É o 12.203 É o homem que não é perfume mas diz a mulher dele que ele é cheiroso, é igual o Dmitry. Olha ali a carguilhama, é bicho bem. Olha lá, olha o Rupy Bonza, será o Dmitry, olha lá, 6,788, Rupy. Olha o tempo deles, Rupy Sputnik 200, no nome de Tateu, siteia da mashedopia é táctima. Olha as possibilidades que são aqui no fabricado. É uma equipe deles. 5,816 a uma esquerda. Passou a tiro lá em cima. 5,927 a um gol da direita. A pa do céu. E eles se empolgou. 6,511 a um Audi. 6,618 a um Audi. 5,618 a um Audi. 6,511 a um Audi. 6,511 a um Audi. 7,511 a um Audi. Música 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 Não acredito Olha, o Pass fez quatro 684 Contra cinco 180 Mas o programa queimou Não acredito Agora Olha só, alinhado ali Atenção em ele Atenção em ele Atenção em ele Acabou passando ele Seis quinhentos e setenta e um azuzinho Olha o azuzinho quem está precisando Atenção em ele Atenção em ele Atenção em ele Atenção em ele Atenção em ela Vá me al Sew Apolo número seis Apolo número seis Atenção em ele Ele é um normal É o normal Level Cacau e o Auto Filipe E aí, Gabriel, acelera aí. Vamos acelerar a BMW Azul, número 66, queimando pneu. Veja, hoje fez uma graça, foi trazido um burn, desenho que é um burn. Próximo ano do burn. Atenção, caralho! A BMW Azul, 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 a BMW Azul. A BMW Azul, a BMW Azul, a BMW Azul, a BMW Azul. É a mulher da moradia. Vamos ver. 6,676 a 70. É o carro número 73. São dois C3, vamos ver se o C3 vai ganhar. É a turma contra o não ser o carro do 51, se você tem uma ideia. Olha a mão da suninha aí, bim, 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 e acelera. Vamos ver, tá alinhado. Se a turma não ser o carro do 51, vamos ver. Vamos ver se a mão não ser a boa ideia. Nossa, mas ela se lembrou, deu um cheiro de gatinho aí. Eu, meu. Ai, ai. Do lado esquerdo, ponto. Tá tudo em ponto aí, meu irmão. Tá tudo em ponto, diz ele. Do lado. Vamos ver. Olha o pio. Olha o ponto. Olha o tempo do Cívico. Olha o tempo do cívico. 7,4. Olha só. Oitino do cívico subiu agora, hein? Vai. Olha o tempo do cívico do lado esquerdo. Olha o tempo do Cívico. Olha o tempo. 5,865 do lado esquerdo aqui é alinhado. Olha lá, mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Parei Atenção 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 O trem Atenção 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 E o Passatão errou a marcha de saída. Seis novecentos e oitenta e três, o gol, trinta e três. Ele não quer sair por aqui? Olha lá, vamos ver o Civic. É um bom exame de dezessete anos. Ele tá solteiro. Vamos, sai. Vamos, sai. Vamos, sai. Vamos, sai. Cinco setecentos e sessenta e dois, o cinquenta e quatro. Cinco setecentos e sessenta e dois.